...tribuna dos jovens, vamos falar sobre finanças. Então você, ó, segura essa emoção aí que você vai aprender junto comigo e com a Lê mais sobre esse assunto com o Marcelo. Então, espera aí e por favor, solta o VT. E vamos receber agora o Marcelo Segredo pra falar desse assunto que é muito importante. Então vamos falar aqui sobre educação financeira e a gente vai descobrir se os jovens são endividados. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Oi, Maria, eu e a Lê. Alegria estar aqui com vocês. E vamos bater um papo bacana aí pra instruir os jovens pra ter um futuro aí brilhante pela frente, né? Com certeza. E pra iniciar esse bate-papo, a produção preparou uma entrevista pra gente saber se a galera tá ou não endividada. Nas ruas, né? A gente foi nas ruas pra falar com o pessoal. A gente foi lá pra ver com o povão como é que tá a vida financeira do povão. Então, ronda aí pra gente. Como que é seu nome? Kim. Kim, você economiza dinheiro ou você gasta mais dinheiro? A gente aí gasta mais do que tem, né? Gasta mais. Se você fosse guardar o dinheiro hoje em dia, qual forma você guardaria? Hoje a gente guarda na ponta, né? Na poupança. Você acha que os jovens hoje em dia estão mais endividados por qual motivo? Eu acho que é a educação financeira, né? Falta um pouquinho de educação financeira pra gente, mas eu acredito que hoje tá bem melhor até do que há algum tempo atrás. E hoje, você compra as coisas mais por impulso ou por necessidade mesmo? Eu tô tentando aprender educação financeira nesse momento, tá? Então, hoje eu não gasto por impulso, mas já gastei bastante. Você economiza mais dinheiro ou você gasta mais dinheiro? Eu procuro economizar. Sou bem segura quanto a isso. Se você fosse guardar dinheiro hoje, em qual forma você guardaria? Acho que poupança, né? É bom porque também, ou em alguma forma, que venha render mais futuramente. Você acha que os jovens de hoje em dia estão mais endividados por qual motivo? Acho que por gastar dinheiro com besteira, né? Comprar as coisas pela internet, não se programar. Falta de programação mesmo, eu acho, de pensar lá na frente. E hoje em dia, você compra as coisas mais por impulso ou realmente quando você precisa de aula? Quando eu preciso, principalmente agora. Você acha que você economiza bastante dinheiro ou você gasta muito dinheiro? Gasta muito dinheiro. Se fosse guardar dinheiro, de qual forma você escolheria? Investimento, é. Você acha que os jovens de hoje em dia estão mais endividados por qual motivo? Nossa, eu acho que é porque o consumismo aumentou muito. Então, jovem, eu falo por mim, por exemplo. Quando eu recebi o meu primeiro salário, eu fiquei muito empolgada para gastar e acabou virando uma bola de neve para o cartão de crédito. Então, acho que é mais por isso. Porque tem mais fácil acesso a gente a conseguir fazer compras online. Você compra mais por impulso ou realmente só quando você precisa de algo? Não, por impulso. Bastante. Você economiza dinheiro ou você gasta demais? Ah, eu economizo um pouco. E também eu gasto mais ou menos. Se você fosse guardar dinheiro, qual a forma que você escolheria para guardar? Olha, eu costumo guardar na poupança, em CDB, que eu sei que rende um pouco, mas é isso. Um pouco mais seguro. Você acha que os jovens de hoje em dia estão endividados por qual motivo? Ah, porque os jovens geralmente gostam de gastar bastante, comprar roupas, celulares, essas coisas, e com isso acaba se envolvendo em dívidas. Você hoje compra por impulso ou somente quando você precisa de algo? Ah, eu compro só quando eu preciso de algo. Eu não compro por impulso. É só, estamos meio a meio aí, né? Estamos meio a meio, alguns economizam, outros guardam, outros gastam muito, uns não sabem no que investir. Mas foi para isso que nós trouxemos o Marcelo aqui. Marcelo, realmente existe esse mito? Os jovens hoje em dia estão muito mais endividados do que antigamente? Estão e é preocupante. E quem é o culpado por isso? Bom, até no VT a gente viu que alguns estão investindo, mas investem de forma errada. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo sobre isso aí também. Mas por que o jovem hoje deve tanto? Hoje nós temos uma pesquisa recente, que saiu do mês de março, agora. Nós temos 68% da população endividada. Nome negativado. Nessa faixa etária de... Todas as faixas etárias. A partir de 18 anos a galera já está colocando o pé na jaca. Meu Deus. E aí de quem é a culpa disso? Antes da gente falar da culpa, vamos falar da parábola da Tove? Que Jesus ensinava muito através das parábolas, né? Sim. Sensacional isso. O que diz a parábola da torre? Quem é que vai se assentar para construir uma torre sem antes calcular? Que aí a hora que você não conseguir concluir aquela obra, todos ao seu redor olharão e rirão de você dizendo não conseguiu concluir. Os jovens hoje cresceram vendo os seus pais comprarem tudo. parcelado. Olha só que interessante. Essa caneca. Se você pesquisar nas redes sociais, nas lojas... Vamos lá, um exemplo. Custa R$10. Eu chego aqui e vou oferecer para você, Alê, para você, Maria, por R$50. Você sabe que vale R$10. Mas eu quero te vender por R$50. Vocês comprariam? Não? Eu não. Por quê? Mas eu estou oferecendo por R$50 e vale R$10. Você não compraria? Pois é. Assim acontece, qual é o sonho de um jovem? Ah, assim que eu completar 18 anos, eu vou comprar um carro. Como que você vai comprar um carro? Você começou a trabalhar, certo? Você vai comprar esse carro financiado. O carro vale R$50 financiado e você vai pagar R$80, R$100 mil. A mesma história da caneca. Mas você se sujeita a comprar aquele carro. Você se sujeita a comprar um celular ou um tênis, pagando muito mais caro por aquilo, para que você pertença a um círculo social. E isso aconteceu em razão dos pais. Porque os pais, esses jovens de hoje, vocês jovens hoje, eu tenho 52, tenho uma filha de 17. Os jovens cresceram vendo os pais comprar tudo financiado. E existe... Parcelando tudo em 12 vezes, né? Ah, fulano parcelar. 12 vezes é pouco, né? Porque se você vai financiar um carro, são 60 meses. Tá? E existem algumas crenças limitantes que nos levam a isso. Por exemplo, a pobre só consegue comprar alguma coisa se for financiada. Não. Você consegue comprar a vista. Se você se programar e se planejar para aquilo. Você quer ver uma coisa que é muito normal hoje em dia? 67% dos brasileiros é endividados, tá? Então, vamos lá. Maria, eu estou devendo o cartão de crédito. Eu parcelei meu cartão, não consegui pagar. Marcelo, eu também. E você, Alê? Cara, eu também. Olha, eu recebi o meu salário, mas cara, eu usei o limite de cheque especial. Eu errei aí. Eu acabei usando o limite de cheque especial. E você, Maria? Ah, também. E você, Alê? Ah, eu também. Normal. Normalizou. Isso não é um padrão. Normal. Porque é assim, quando você está trabalhando, vocês estão começando a vida agora. Jovens. O que que acontece? Quando você vai comprar um celular, você não está comprando com dinheiro. Você está comprando com o seu tempo de vida. Nossa, como assim? Que papo é esse? Você não trabalhou o mês inteiro para comprar aquele celular? Você vendeu o seu tempo de vida para receber dinheiro em troca para comprar aquilo que você deseja. Certo? Então, não é só dinheiro que está envolvido. É tempo de vida. Tá? E aí, você tem que saber aonde você está investindo o seu tempo de vida. Ah, eu sou jovem. Não preciso me preocupar com isso. Tá. O tempo passa rápido. O tempo passa rápido. Então, a gente precisa começar a olhar para as nossas finanças de uma forma muito mais crítica, mais detalhada. Se eu quero ser um jovem próspero, lá na frente, eu preciso me organizar financeiramente. Eu não posso seguir o exemplo ruim que eu tive dos meus pais e dos meus avós. Esse papo de dívida, gente, é meio que genético. Nossa, vem da família, né? Do costume, você vê a fazenda. Costume. Tem um... Eu esqueci o nome agora, mas tem um psicólogo americano que ele fala o seguinte. Que você é a média das cinco pessoas que estão ao seu redor. Olha só. Então, se eu estou ao redor de cinco pessoas que só falam de dívida, qual vai ser a minha média? Ah, não vai ser boa. Qual vai ser o meu resultado? Não vai ser bom. Então, o jovem hoje, ele tem as redes sociais para isso. A educação financeira hoje é muito abrangente. Você tem facilidade para aprender nas redes sociais. Não precisa nem gastar grana para isso. Mas tem que buscar conhecimento para isso. Em vez de ficar no celular, passando telinha para cima. Né? Porque quanto tempo você perde hoje numa rede social? Tornar aquilo útil também, né? Porque nas próprias redes sociais, as pessoas ensinam ali gratuitamente a gente fazer isso. Pois é. Só falta o pessoal tomar vergonha na cara e começar... Vergonha na cara, Lê. Você falou tudo agora, cara. Começar a estudar, mesmo se planejar. E é interessante, Marcelo, que o pessoal que falou que tem planejamento bom, que guarda dinheiro, eles falaram ali, normalmente eu guardo em qualquer lugar, na poupança que rende um pouquinho. Isso também está errado. Totalmente errado. Porque, assim, sabe como um gerente de banco olha para a gente? Está ligado aquele frango de padaria que fica rodando assim na máquina, que a gente olha assim? Quando a gente entra num banco falando que quer investir o dinheiro, o gerente já olha para você assim, ó, meu frango está chegando. O frango da padaria está chegando. Por quê? Que é o seguinte, você não manja nada de investimento. Sabe nada. Aí você chega lá no gerente, você está com o dinheiro, hein? Você vai lá no gerente, peito estufado. Postura aqui, ó. Postura. Quero investir. Aí o gerente fala, ó, tem CDB, CD, LCA, LCI, tem previdência privada, tem isso, tem isso. Você fala, investe nesse aí que dá mais. Pronto, cara. E gerente de banco, o que que acontece? Todo mês ele tem que cumprir uma meta. Então, a diretoria do banco falou, ó, esse mês aqui você vai vender previdência privada. Você tem que bater meta vendendo previdência privada. Se você for lá no banco perguntar para o gerente aonde que você vai investir tua grana, ele vai te vender a previdência privada. Não que aquilo é melhor para você, mas é melhor para ele atingir a meta. Gerente de banco é vilão? Não, ele segue regras. Ele tem que vender produto financeiro. A culpa é tua de investir teu dinheiro errado, porque você não busca conhecimento. Ok? Então, qual é o melhor investimento para mim, jovem, hoje? Educação financeira. Primeiro você se educa, primeiro você conhece, para não ficar na mão de ninguém, para depois você começar a investir. Mas vamos lá. A maioria da galera aí falou poupança e CDB. São os dois piores produtos de investimento que existem no mercado. A gente tem hoje, por exemplo, Tesouro Selic e Tesouro IPCA, que são dois investimentos, os dois investimentos mais seguros do país. Por que os mais seguros do país? Porque é o Tesouro Direto, você está emprestando a tua grana para o governo. Ah, mas e se o governo quebrar, Marcelo? Irmão, se o governo quebrar, já quebrou todo o sistema bancário antes. Então, é o investimento mais seguro do país? É. Mas paga mais do que a poupança? O dobro da poupança no mínimo. E como que eu faço para investir no Tesouro Direto, Marcelo? Simples. Você vai abrir conta numa corretora de investimento e lá dentro vai ter a opção de investir em títulos do Tesouro Direto. E, Marcelão, só uma dúvida. Os resgates são diários nessa opção também ou você realmente vai ter que deixar o dinheiro lá parado, por exemplo? Então, ele já quer sair daqui com a receita do bolo, não é? Já quer investir e receber e já quer tirar. Não, legal, galera. É assim, ó. O Tesouro Selic, tá? O que é o Tesouro Selic? É o Tesouro que paga para você uma taxa de rentabilidade anual mais a taxa Selic. Então, toda vez que eu ouvi na televisão, ah, o governo aumentou a taxa Selic, você vai ganhar mais. O governo diminuiu a taxa Selic, você vai ganhar menos esse rendimento, ok? O Tesouro Selic permite que você faça o resgate a partir de 30 dias, ok? E o Tesouro IPCA, ele tem uma data pré-determinada para você poder fazer o resgate. Ah, então eu vou colocar nesse Selic que eu posso fazer o resgate a hora que eu quiser, né? Claro que não. Porque senão você vai fazer coisa errada. Ah, eu tenho uma grana lá, eu vou pegar. Você vai balancear, você vai colocar. Porque assim, a gente está falando de investimento para jovens aqui no programa, ok? A menor preocupação que o jovem tem que ter hoje é de resgatar dinheiro. A preocupação que você tem que ter é de guardar dinheiro. E essa é a melhor fase da sua vida para você guardar dinheiro. Por quê? Porque você, a maioria ainda está morando com o papai e com a mãe. Você não precisa arcar com as principais contas, certo? Então, por exemplo, a minha filha, ela tem 17 anos, investe desde os 12 sozinha na Bolsa de Valores. Ensinei e tal. O que acontece? Ela tem, ela trabalha, para mim, ela cuida das minhas redes sociais, ela tem o salário dela, ok? E ela investe 70% do que ela ganha e 30% ela usa para curtir a vida. E aí você vai chegar para ela e você vai falar, mas você investe 70% do que você ganha? Sim. Por quê? Porque ela está vendo o dinheiro dela crescer. Uau! Ok? Está vendo o dinheiro crescer. E assim, hoje o que a gente vê é um papel inverso. Em vez dos pais ensinarem os filhos a investir, de ter controle sobre o dinheiro, a gente vê os pais ajudando os filhos financeiramente. E na verdade os pais não estão ajudando, eles estão estragando os filhos. Porque uma hora, todos nós seremos chamados. Uma hora vai cantar o meu número. Número 10, é você, Marcelo, vem. Fui embora, minha filha ficou. E aí? Se eu não estiver aqui, como que fica a situação dela? Não é? Então a melhor herança que os pais podem deixar hoje é uma boa educação. É verdade. Que é a independência financeira. O filho não ser dependente de pai. Para vocês terem uma ideia, tem um caso que eu atendi essa semana. Uma senhora já de 62 anos, ela tem 18 empréstimos. Nossa. 18 empréstimos. O salário dela é de 5 mil reais, ela é aposentada. E ela pegou 18 empréstimos. Falei, mas por que a senhora pegou todo esse dinheiro emprestado? Ah, porque eu preciso ajudar a minha filha, que se separou. Eu pago a escola particular da minha neta, eu pago a natação de uma. Meu Deus do céu. A natação de outra. Mano, ela está estragando a vida das filhas e das netas. Verdade. Por quê? As filhas e as netas vivem um padrão de vida que a renda delas não permite, que é suportada pela renda da mãe. E a mãe se enfiando em dívida para dar aquele padrão de vida. Então, veja, contaminou a família toda. Nossa. Atitudes erradas. Verdade. E uma atitude financeira errada que você tenha hoje, pode comprometer sua vida por longos anos. Porque vira hábito, né? Vira um hábito. Se você está acostumado com aquilo desde pequeno, você continua. Porque talvez, provavelmente, essa avó também recebeu ajuda e, ah, não, também vou ajudar. Até porque a pessoa quer o bem e acha que está fazendo o bem. Não, não está fazendo o bem. Você quer ver um exemplo de comprometimento? Olha só, gente, Jesus sofreu uma morte de cruz para libertar a gente da escravidão. Sim. Para que sejamos livres, correto? Sim. Sim. Muito bem. Eu usei o limite no meu cheque especial. Aí eu vou no banco procurar o gerente. Gerente, eu usei o limite aí, cara, jura é muito caro. Não, a gente faz um empréstimo aqui, que o jura é mais barato, para cobrir esse limite. Ah, mas e a parcela, não, a parcelinha, quanto que você pode pagar por mês ali? Ah, eu posso pagar 300. Ó, vai dar 36 parcelas de 300, pronto. Você está amarrado em três anos da sua vida. Misericórdia. Você percebe como é, você virou escravo daquilo ali. Você vai trabalhar para no final do mês dar dinheiro na mão do banco. Para pagar dívidas. Para pagar dívidas. E é muito interessante tudo isso. Só para entrar no contexto aqui, nas suas redes sociais também tem todos esses assuntos relacionados à financeira, à educação financeira. Tem lá também um contato que a pessoa que precisa de uma ajuda, precisa de uma consultoria, pode entrar em contato com você por lá? Tem um canal do YouTube, que é o Marcelo Segredo, fácil de achar. E todo dia eu posto vídeos puxando a orelha. Ó, tem que puxar mesmo. Não, tem que puxar, gente. Porque a gente aprendeu tudo errado, né? A gente aprendeu tudo errado. Então, o canal do YouTube é Marcelo Segredo. Todo dia tem vídeo novo lá. E por ali a gente vai educando, ensinando as pessoas. E lá também tem os contatos, tem os cursos online, que a gente ensina muita coisa para a galera também. Muito bom. Muito bom. Gente, foi esclarecedor essa conversa, né? Foi esclarecedor para vocês, vocês pais que nos assistem, não eduquem mal os seus filhos. Mas, ó, investe na educação financeira deles, não fica bancando tudo, não, porque você está fazendo um grande mal para o seu filho e você não está percebendo. Mas, Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter vindo, por ter participado aqui conosco, por nos esclarecer tantas coisas. Eu não fazia ideia, realmente, dessa parte aí, por exemplo, da pessoa entrar em dívidas para ajudar outra pessoa. Na verdade, está atrapalhando não só ela, mas outras pessoas também. Isso foi bem esclarecedor para a gente. Muito obrigado. Legal. E nós temos agora um VT especial.